Fala galera, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais uma aula EAD, certo? Certo? Pessoal, então, para iniciar, a gente já viu semana passada que eram notas homogêneas Que dó astenido e ré bemol são a mesma coisa A mesma nota Só que com outro nome diferente Então, no violão, para quem tem violão A gente não viu alguma categoria de acordes Algumas categorias de acordes Que são os sustenidos Maiores e menores Vamos ver isso primeiro? A primeira categoria que a gente vai ver na aula de hoje É os acordes sustenidos maiores Está acompanhado aí no material de vocês Certo? Pestando na quarta casa E a gente completa com os dedos O próximo acorde é ré sustenido maior Pestando na sexta casa O seguinte é Fá sustenido maior Certo? A pestana na segunda casa O próximo Sol sustenido maior E o último Lá sustenido maior Pestando na sexta casa Pestando na sexta casa Esses são os acordes sustenidos maiores A gente tem os sustenidos menores Tá? Dó sustenido menor Pestando na sexta casa A pestana na sexta casa Pestando na sexta casa Pestando na sexta casa Certo? O próximo é Ré sustenido menor Pestando na sexta casa O seguinte é Fá sustenido menor Pestando na sexta casa Pestando na sexta casa Depois a gente tem o Sol sustenido menor E por último O Lá sustenido menor E agora vem O que eu falei Na aula passada Das notas homogêneas Tá? Agora a gente teria A sequência A categoria de acordes Bemóis Maiores O Ré bemol maior Nada mais é Que o Dó sustenido maior Mi bemol É o nosso Ré sustenido maior Mi bemol maior O próximo O próximo seria Sol bemol Que é o mesmo Fá sustenido Depois tem o Lá bemol maior Que é o mesmo Sol sustenido E por último E por último O si bemol maior Que é o mesmo Lá sustenido E Encerramos aí A categoria De notas homogêneas Dos sustenidos maiores E dos bemóis Maiores E menores Agora a gente vai fazer Pra quem tem violão em casa O exercício De salto número 2 Tá? Semana passada A gente fez o exercício De salto número 1 A gente pulava Uma corda Né? Agora o que a gente vai fazer É pular duas cordas Uma Duas Aí a gente toca Uma Duas Uma Duas E Ok Pra volta Uma Duas Uma Duas Uma Duas Um Pouco mais lento Duas Tudo ele agora Fechou? Então esse é o exercício de salto número 2 Galera, seguindo aquela mesma sequência de acordes Com as notas homogêneas A gente teria mais a categoria de bemóis Os bemóis maiores e os bemóis menores Vocês podem acompanhar o material de vocês aí Que foi enviado Que Esse aqui é o ré bemol maior Certo? Mas ele também é o mesmo Dó sustenido maior Então a única coisa que vai diferenciar As duas são o nome, certo? Dó sustenido maior Ré bemol maior Mi bemol maior Mesmo ré sustenido maior Sol bemol maior E é o mesmo Fá sustenido maior Lá bemol maior É o mesmo Sol sustenido maior Si bemol maior É o mesmo Lá sustenido maior Então fica Ré bemol Fá E lá bemol O acorde de mi bemol Fica mi bemol Sol E si bemol O acorde de sol bemol Fica sol bemol Si bemol E ré bemol O acorde de lá bemol Fica lá bemol Dó E mi bemol O acorde de si bemol maior Fica si bemol Ré Ré E fá Agora A gente tem A categoria de acordes bemóis menores São os mesmos sustenidos menores Só que com nomes diferentes Ré bemol menor Ré Ré bemol Mi E lá bemol Mi bemol menor Fica mi bemol Sol bemol E si bemol Fá sustenido menor Esse que seria o nosso Fá sustenido Só que a gente Tem ele como sol bemol menor Então fica Sol bemol Lá E ré bemol Sol bemol Menor Lá bemol Menor Fica Lá bemol Si E mi bemol Esse é o acorde de Lá bemol Lá bemol Menor E o si bemol menor Fica assim Si bemol Ré bemol E fá Esses são os acordes bemóis menores 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 Então tá pessoal Chegamos ao final de mais uma aula Espero vocês na próxima aula Até a próxima Gente aproveitando que eu tô com o violão aqui Deixa eu aproximar mais Ele vai ficar Fácil Perdão Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma